Estar preparado para desastres naturais e auxiliar com uma resposta imediata à população de Santa Maria. É assim que trabalha a Defesa Civil do Município, que está em constante atualização e sempre buscando aperfeiçoar seu atendimento. O que nós estamos fazendo aqui? Um trabalho preventivo, um trabalho técnico, estritamente técnico, para trazer segurança para a nossa comunidade. Ou seja, nós estamos trazendo profissionais, os mais balizados, para que a gente possa ter suporte, para que a gente possa ter planos, protocolos e que na hora que nós necessitarmos, nós possamos executar os planos já realizados. Uma das ações ocorridas no encontro foi a atualização do Plano de Contingência de Santa Maria, que deve identificar e quantificar os recursos humanos, materiais, financeiros, de equipamentos e suplementos para enfrentar um desastre. Esse trabalho está ligado à Defesa Civil, que já desenvolve ações como entrega de cesta básica, entrega de telhas e realiza a abertura de postos artesianos. Nós fizemos tudo isso também, só que agora, aos novos tempos, aos novos desafios, nós precisamos dar as novas respostas. E começa pela atualização do Plano de Contingência, que é a atribuição de responsabilidade de cada um dos órgãos que deve agir de maneira rápida aos novos desafios, aos desastres que se impõem que estão acontecendo atualmente. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, atualizando o Plano de Contingência e mais do que isso, dessa distribuição da tarefa de maneira planejada e responsabilização de cada uma das instituições nesses momentos. Durante o encontro, o prefeito municipal lembrou outros momentos difíceis em Santa Maria, como a pandemia e temporais, que deixaram a cidade em situação de emergência. O chefe do Executivo enfatizou ações realizadas de acordo com o Plano de Contingência do município. Não adianta nós termos só a ação, nós temos que ter a prevenção. Isso que a gente fez, tanto na pandemia da Covid, agora na dengue, no próprio temporal que tivemos lá em janeiro, nós montamos uma equipe antes do temporal, montamos todas, tem umas diretrizes que cada um tinha que fazer e nós tivemos uma pronta resposta. De acordo com meteorologistas, a partir de julho, deve voltar o fenômeno Laninha, que é o evento climático que causa seca em algumas regiões e pode atingir Santa Maria. Equipes da Defesa Civil já estão preparadas. Nós já estamos preparados e planejados para suportar todos esses tipos de eventos.